Foi com muita garra e emoção que a Easy Way Moving conquistou mais um título, a de melhor empresa do ramo. Nesta Copa do Mundo, vista a camisa de quem já é campeão e assim como o Brasil, também é 5 estrelas. Porque no nosso time, você é sempre vencedor. Easy Way Moving, pois sei que vai chegar lá.